E aí galera, tranquilo? A gente tá com um projeto novo aí, projeto Go Artista, né? A gente vai trazer, a Go Go Produção vai trazer uma galera aí, os artistas, sabe? Uma galera que tá na ascensão, tá começando. A gente quer chamar todo o público pra estar com a gente aqui, batendo bate-papo aqui. E hoje conosco aqui é o nosso amigo AJ. Fala, satisfação total. Obrigado pelo convite, Rodrigo. É uma honra estar aqui. Bom, tamo junto. Valeu. O AJ que cresceu comigo, né? Ficava ali, andando aqui de patins ali, pra lá e pra cá, moleque. Olhava assim, não dava nada, meu irmão. Ele ontem tinha 60 centímetros, hoje o maluco tá com 2 metros. De ontem pra hoje. Quase isso, quase isso. Meu parceiro, então, vamos lá. Me diz uma coisa, como é que, de onde partiu a ideia de ser artista? Então, cara, desde que eu me entendo por gente, eu faço, eu escrevo alguma coisa. Eu escutava música, funk, essas coisas, fazia uma paródia, fazia a minha versão da música. Aí, depois de um tempo, com uns 12 anos, mais ou menos, na época da escola, eu decidi aquele negócio. Tipo, decidi fazer aquilo. Muito pela minha família, queria que eu fosse pro lado militar, mas só que não era muito minha vocação, não era muito meu estilo aquilo. Eu até fui, estudei, fiz um monte de coisa, mas não era o que eu queria pra minha vida. Não era o que o teu coração tava inflamando aí. Não era o que o meu coração tava querendo. É, cara, eu sei como que é isso. Pô, e como é que tu, na hora de criar, assim, vem de onde a inspiração? Cara, a inspiração, ela vem do trabalho. Sério, eu tava na dúvida esses dias em relação a isso, é a mesma parada da motivação. Ela vem do trabalho. Se você tiver parado, tu não vai ter motivação pra nada, tu não vai ter inspiração pra nada. São raros os pontos, mas agora se você tá se movimentando em prol daquela coisa ali, a inspiração vem, a motivação vem, e é uma coisa engrenando na outra. Quando você vê, tem um monte de pessoas relacionadas se envolvendo contigo, você tá fazendo uma coisa atrás da outra, trabalho, uma arte, fazendo sempre coisa nova. É, cara, e arte, né, o negócio é o seguinte, cara, assim, tu parar, irmão, a galera te consome, né? Porque, assim, a galera tá aqui, não sempre consumia um novo. Alguma coisa, e arte não deixa você parar. Sério, você tenta fugir pra um lado, ela vem. Tu tenta fugir pro outro, ela vem, sei lá, aparece. É destino. É verdade. Música, rapaz, é um negócio assim, que dependendo da música, você começa a ouvir ela por um bom tempo, daqui a pouco tu não quer ouvir mais, né? Você já quer ouvir outra, quer ouvir outra, quer ouvir outra. E o artista, ele tem a obrigação, né? De se reinventar. De estar sempre se reinventando, sempre refazendo, né? Pô, eu percebo que, assim, na letra das tuas músicas, realmente vem muita coisa da tua vivência, né, assim, ó. A gente que mora em comunidade tem muita bagagem, né? Muita coisa pra falar. Nem todo mundo, nem todo mundo tem talento de colocar isso na ponta do lápis. Eu acho que onde a gente mora, a gente tem essa bagagem, né? Você, como artista, eu percebo que, pô, cara, tu tem uma visão muito maneira, sabe? Desde quando a gente começou a conversar sobre isso, na verdade, eu não fazia ideia que tu tava nessa parada. Foi uma parada até, assim, engraçada, né? Porque eu mandei uma mensagem pra você no Instagram, pô, mano, para dessa aí. Aí tu escreveu lá, pô, você é um estúdio. Falei, pô, tô querendo fazer uns videoclipes aí. Aí tu, não sei se foi um conflito de interesse, jogo de interesse, tu falou alguma coisa relacionada a isso, né? É, também não lembro, não, mas foi algum papo assim mesmo. Pô, aí, minha irmã não demorou meia hora, a gente tava sentado conversando, daquele dia. Trocando ideia, gravamos, fizemos um monte de parada. Já fizemos várias paradinhas, né, cara? Resempre e Vê tá aí. Resempre e Vê, grau quebra placa que vai vir. Ó, entra aí, galera, Resempre e Vê. Lá no YouTube, AJ, Pirata, Mac, Galáxia. Essa parada aí, esses malucos aí todos. Caixinha na piscina. Ó, e vocês estão convidados, hein? Vocês estão convidados pra sentar aqui também, olha eu. Só bem. AJ, vamos lá. Porra, AJ, cara, explica o AJ pra gente. Cara, tipo assim, eu falo que, tipo assim, eu não tive pai. Quem me criou foi minha mãe, meu tio, eu não tive pai. Meu pai veio depois de muito tempo, depois que minha mãe botou ele na justiça, ele queria recuperar o tempo perdido. Mas não é desse jeito, tá ligado? Então, tipo assim, eu não tive pai. Meu tio era uma ideia de figura paterna pra mim, mas só que... Nas músicas, eu encontrei uma figura paterna bem mais... Que saciava mais... Complementava mais todos os pontos. Então, tipo assim, eu, pô, fiquei na época de, tipo assim, pô, o rap é meu pai, o rap é meu pai. Esse, 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 aquilo. Jogava com o moleque da Lan House, o moleque jogava no Facebook. Ah, fulano de tal Júnior, fulano de tal Júnior, fulano de tal Júnior. Pô, como que eu vou botar Júnior no nome se eu não tenho pai, tá ligado? Aí eu botei assim, pô, o rap é meu pai agora, tá ligado? A música é meu pai. E é isso. Aí, tipo assim, ficou Antony. Aí eu botei Júnior, Antony Júnior, Antony Júnior. Aí, pô, na hora que veio batendo no negócio, aí, pô, veio outra modinha na época do... Saindo do Orkut pro Facebook, outra modinha. Ah, as iniciais. Tal, as iniciais, aí, pô, botei a Jota. Pô, na hora que eu botei a Jota, ficou. Tipo a Jota, Jota, encaixou. Aí eu falei assim, pô, é isso, mano. É isso, é a Jota, é a Jota. E até hoje eu bato mais neurose aí, porque decidi isso em 2012, 2013. Hoje em dia aí eu pesquiso aí, tem a Jota pra caralho na pista. Mas ninguém vai ser como eu, mas... É, não tem como, né? Não tem como, né? A identidade... Exatamente. Eu também penso assim, eu acho maneiro, assim, sempre que tem uma história por trás, né? Pô, tinha até escrito uma história por trás do mundo. Tu escreveu uma música assim? Tinha escrito uma poesia, uma música, joguei ela, mas só que... Tá em stand-by, pode ser a introdução de algum álbum, de alguma coisa que vem virar ali mais pra frente. Vem cá, me diz uma coisa, cara, sobre o lance de... Como é que tá, assim, as suas músicas, as músicas gravadas estão tudo no Spotify, estão nas melhores plataformas? As músicas gravadas algumas tá guardadinha, né? Pra gente lançar aí no tempo certo. E as outras no Spotify, nas plataformas digitais, Instagram, Facebook, só pesquisar lá. Ou a Jota, que já me encontra. Resenha Privé, você sabe. Pô, mano, na moral, falando em você sabe, é muito gratificante você ganhar dinheiro com a música. E, pô, você sabe mudou muita coisa pra mim, tipo assim, pra mim enxergar o rap como uma ferramenta de negócio. Porque, ah, vou viver da música. Muita pessoa fala assim, ah, viver da música, é um em um milhão, é igual ganhar na Mega Sena. Pô, tô ganhando dinheiro com a música. Eu tô pagando minhas contas. Não pago todas as contas, mas tô pagando minhas contas com o dinheiro da música. Então, tipo, isso é muito bom. É, cara, porque assim, eu acredito que o negócio no teu caso, né? Quando você começa a ouvir as pessoas dizendo assim, ah, não vai dar certo. E é um em um milhão, meu irmão, cito. Aí que dá vontade. Mas é o seguinte, meu irmão, tu tem que ter a cabeça boa pra não, pra ouvir e saber que aquela pessoa ali vai ficar de um lado e você do outro. Porque, pô, se tu começar a ouvir a galera que não quer se movimentar, a galera que tá parada, o que que vai acontecer? Tu vai se estacionar, tu vai ficar parado. Exato. Entendeu? Pô, a gente tem uma ideia fixa, mano. Pô, vou ganhar dinheiro com a música. Vou fazer as pessoas ouvirem a minha música. Meu irmão, se tu colocar o teu coração, tu botar muito desejo nisso e enfiar a cabeça, meu irmão, não vai ter ninguém que vai te parar. É aquela lei da atração do universo, né? Você se pôr num lugar, tipo, ah, não preciso dizer um artista estourado, mas só que, tipo, só eu me colocar no ponto de, tipo, pô, eu sou um artista, eu tô fazendo música. As paradas já começam a andar, o universo te escuta e começa a conspirar a favor de você. E é assim, tem uma parada que é meio que essa botagem, né? Quando a gente começa a falar assim, ó, pô, não vai dar certo. Pô, acho que não vai dar certo, não vai dar certo. Quando a gente começa a falar isso, meu irmão, não vai dar. Agora, se você ficar falando, se você ficar falando, não só falar e fazer também, é que você tá falando. Meu irmão, eu sou um artista, eu sou um pô, eu sou um ajota, eu sou, pô, meu irmão, se você colocar isso dentro de você, aquele negócio vai se produzindo, vai aumentando, 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 vai chegar um ponto, meu irmão, que tu vai estar lá onde que tu quer. Exatamente. Entendeu? Pô, quantos artistas, quantos artistas que tu conhece? Eu vou chegar lá, eu vou querer estar em outro lugar, porque a vida é assim, na subida. Quantos artistas que tu conhece, no meio do rap, que os caras não tinham nada, e hoje tem muita coisa. Muita coisa, pô, parceiro mesmo, tipo, pessoa que eu troco ideia pelo Instagram, pô, já teve situação aí do amigo que a gente subiu mó morrão lá no centro, pra gravar, mó correria, lugar sem ar-condicionado, mó correria pra gravar, mó perrengue. Tinha que desligar o ventilador na hora de gravar, aqui, olha, 10 segundinhos gravando só, já pingando, triste, triste, pô, hoje o menor tá como? É. Já tá lá em cima, no topo, com algumas pessoas aí, moleque lançando música aí, que lança música num dia, a música já tá com um milhão. Aí. Aí, e tipo, o moleque tava na mesma visão do que eu, a gente tava trocando um ritmo, um monte de parada, tá ligado? A gente ainda troca umas ideias hoje, troca umas paradas, e o caminho é esse. É, então, falando nisso também, o que que me levou a pensar, que você falou, o cara tava num quartinho, tal suado, coisa e tal, quer dizer, ele não esperou, né, ter o melhor microfone, ter o melhor ambiente. Ele não esperou estar pronto pra fazer o que ele fez. Meu irmão, se tu ficar esperando ficar pronto, tu não vai fazer. Vai fazer. Faz com as ferramentas que tu tem na mão. Exatamente. Entendeu? Eu digo, eu falo por mim, assim, na galera que trabalha com fotografia, que trabalha com vídeo, os caras ficam o tempo todo. Não, Mané, pô, tem que comprar lente tal pra poder fazer isso. Não, tem que comprar câmera tal pra poder fazer isso. Não, não. Não. Faz com as ferramentas que tu tem na mão. Porque, assim, é um exercício diário, sabe? Sempre mexendo ali, tu vai extrair o melhor daquele equipamento. Porque, muitas vezes, o cara tem um equipamento muito foda, mas o cara não desenvolve. Não sabe usar ele que não conhece o equipamento. Não conhece, ele quer sempre mais, o equipamento melhor. Não é errado a gente querer sempre o melhor. Mas tu tá tirando o melhor do teu equipamento? Do que que tu quer? Tá ligado? Porra, não tem. Então, a pessoa tem que pensar nessa parada. Eu acho que, assim, se a gente focar, assim, nessas situações, e não esperar estar pronto pra começar, meu irmão. Ó, a minha namorada, ela costuma falar assim, ó, faz. Faz. Mete a mão e faz. Não espera estar pronto. Porém, a gente vai aprendendo isso com o longo do tempo. Falando em longo do tempo, eu quero... Porra, cara, como é que foi a tua infância? Cara, tipo, mó correria. É. Tem algum ponto específico, assim, da infância? Porque, porra, é... Minha infância praticamente foi rua, jogando bola, não sabia jogar bola, então sempre voltava com algum machucado, com alguma coisa, soltando pipa e arrumando briga na rua. Era praticamente isso. Tu lembra quando tu ficava correndo atrás de mim de patinho, tu lembra? Pô, papo reto. Mandou mensagem pra mim, tu... Pô, pá, dá uma ideia de um patinho, sei lá, não sei o quê, pá. Papo reto, lembro disso. E tu tá com quantos não, mano? Pô, agora eu tô com 21. Pô, 21. 21. Pô, aquela época lá era o quê? Era 2010, pra mim. Era esses acessos da segunda-feira. Tu tem ideia, tu tem ideia pra ser do fim, velho. É isso. Papo reto, tô com 41, mano. Aí. 41. Mas, ó, em homenagem à minha namorada, mas ainda eu tô dando mortal. Eu vi, eu vi lá os vídeos e lá. Pô, referência demais. Pô, sempre mostra pros parceiros. Pô, aqui é o parceiro que dá um mortal de patins, as paradas, pô. Não sei por que eu tenho essa mania de dizer que sempre... Eu tô com 40, tô dando mortal. Tô com 41, tô dando mortal. Não sei se é pra poder eu falar pra mim aquela história de vocês. Exato. Você se reafirmar. Eu tô com um todo mortal, né? Vou ver até que idade eu vou chegar. Até quando? Vai chegar muito ainda. Tá, cara, me diz uma coisa. Novidades. O que que tem de novo aí na parada que chegamos aí pra gente ouvir? Então, cara, pô, muita coisa. É. Muita guia, muita parada. Música com Daniel. Música com Broco. Música solo. Tô pensando num albuzinho. Ou um EP pra começar. Vou ver qual eu solto primeiro. Grau quebra-placa. Que é um trampo que eu quero usar pra, tipo assim, me reafirmar onde eu nasci. Onde eu sou cria. E mostrar, tipo, quem eu sou. Vai ser a porta de entrada pra muitas outras coisas. Pra uma nova era. Pro AJ, tá ligado? É, grau quebra-placa, inclusive. Porque a Bovô Produção vai filmar agora, dia 20 de junho. Dia 20 de junho. Estamos juntos lá na comunidade de Senador Camará. Exato. Tá ligado? Galera, você e a gente, Senador Camará, quem quiser comparecer. Eu não sei se esse vídeo vai sair depois ou antes. Mas, né, só pra vocês saberem, dia 20 agora, a gente teve que adiar mais vezes. Dia 20 de junho, tivemos que adiar por conta... De tempo, né? Exato. Porque o tempo não tava muito legal e tal. Engraçado que tava no verão, né? Exato. Aí, agora, o tempo tá mais firme do que no verão. Não tá aquele sol quente, mas tá um tempo que tá agradável pra poder filmar. Um dia 20 de junho, pra cá, registrado em 2021, a AJ, vai gravar grau, quebra-placa. Com a Bovô Produção. Exato. Exato. Exato, ex-amigo também, da nave do Grau, 22 da Oeste. Isso aí. Ex-amigo que solta pipa, ganharam um campeonato aí. Juntar rapaziada toda. Botar o moleque pra correr, filmar o moleque na rua. Pô, ia dar régua. É, mulher. Pô, ia dar régua, lançando, deixando o cabelo como? No corte de jaca. É isso. É, um povo, pode falar, cara. Ali na nossa comunidade, a gente precisa de mais referências. Exato. Ali é muito carente de arte. A gente tem que começar isso. Tem muito artista, tem muita pessoa que faz o negócio ali. Mas só que não tem aquela visibilidade, não tem muita. A gente não tem muita referência. A gente tinha uma referência. De lá. Mas só que agora, tipo assim, sumiu essa referência. Não vou entrar em detalhe, porque não é assunto pra isso. Mas a gente só tinha uma referência. E agora a gente não tem mais. É, cara, eu acho que assim, ó. A gente tá muito carente. Muito. Exato. Eu acho que a gente precisa de mais ajotas ali na nossa comunidade. Exato. Porque, assim, pô, tu vê muita criança se perdendo, sabe? Aquelas molecada ali que, pô, não conseguem enxergar uma outra parada além daquilo ali. E fica com a visão assim, uma pechada, mano. Pô. Quantas pessoas a gente já perdeu, né? Perdeu muitos amigos, cara. Exato. Tipo assim, é igual, acho que a gente falou sobre isso já outra vez, que o AJ, eu tenho que chegar na comunidade, as pessoas têm que saber quem eu sou, entendeu? Pela minha arte, pelo que eu produzo. Pô, e eu acho que isso é a parada mais certa que tem, mano. Porque ali a gente precisa disso. Porque a galera fica tão focada em coisas ruins, entendeu? Exato. Que o artístico não aparece. Não aparece. As coisas boas só são de fora. São só de fora. As referências só vêm de fora. Exatamente, é. A gente tá precisando daquilo ali, cara. Precisando muito mesmo. Sendo do camarada, é muito carente de artista. Carente de arte. É. Mas vai melhorar? Vai. 2022 tá aí. Passar essa pandemia, passar essas coisas. Tem muita pessoa ali pra aparecer, muita pessoa com talento. É. Muita pessoa com disposição, querendo fazer o negócio acontecer. No tempo de Deus, tudo vai dar certo. Vai aparecer. Vamos levar o senador camarada, Bangu em si, Pumapa. É, os barros adjacentes, né? Exato, pô. A gente precisa mesmo. Cara, vou te falar. Desde moleque, cara, que eu ficava prestando atenção, assim, aquele molequinho pra lá e pra cá. Porra, ele não consegue enxergar. Sabe? Eu sempre com um cara meio fora da culpa, né? Porra, todo mundo gostava. Ia pro campo domingo jogar bola. Eu queria andar de skate. Porra, todo mundo queria... Porra, eu ia fazer outra coisa totalmente diferente. Só que chegou um certo momento da minha vida que, porra, eu tava enjoado, assim, porra, eu falei lá, vamos jogar bola. Talvez não, porra. Eu entrava lá junto com o moleque, mas, tipo assim, ó. Não se sentia. Não se sentia. Não era legal, sabe? A vontade, né? Eu me sinto à vontade com os amigos, né? Mas não era a parada que eu queria fazer. Exato, sei. A gente tem vezes que demora pra entender o que a gente quer da nossa vida, sabe? Eu acho que... Até porque a gente não tem uma direção, assim, onde a gente veio. Não tem um direcionamento. É que a gente tá falando. A gente não consegue olhar pra fulano e ver um exemplo. Ver um exemplo. Ver um exemplo errado sempre, vai se repetindo, fica aquele, né? Aquele loop infinito. Aquele ciclo vicioso. Então, meu irmão, eu acho que a gente precisa mesmo. Quem sai desse loop aí, cara, já pode se considerar um vencedor, querendo ou não. Muitos vencedores ali que, tipo, acordando 5 horas da manhã pra ir trabalhar, chegando 10, 11 horas da noite pra outro dia, tá acordando 5 horas da manhã, fazendo a nossa correria aí que a gente faz, chega do trabalho, grava, faz um negócio, corre atrás disso, tá sempre procurando conhecimento, investindo. Querendo ou não, a gente já somos vencedores só por esse fato. Então, a gente tem que agradecer. É verdade. Falando nisso, assim, que outro dia a gente tava falando, você tava falando, colocou uma frase muito maneira no Facebook. Não, quase não pode ser no Facebook. Então, foi muito impactante mesmo. Foi, Mânia, foi mesmo. Eu não consigo colocar aqui, com certeza, né? Se foi no Facebook ou no Instagram. Eu tô colocando no internet social. Eu postei algumas coisas, tipo, bem recente, tipo, mas foi pouca coisa no Facebook. Postei no Twitter também. É, né? Eu acho que, assim, você falou um pouco daquilo, assim, pô, que tava trabalhando, trabalhando, acordando cedo, chegando tarde, pra ter um sonho, pra ir pensando no teu sonho. Lembrei. Tá ligado? Porra, mas aquilo ali pra mim bateu, mano. Eu percebi, porra, meu irmão, eu já tô trabalhando com a música. Já tô, já, eu já sou músico, eu sou artista, tá ligado? Tu já tá trabalhando com a produção, você é um videomaker, tá ligado? Você é um fotógrafo, independente se você tá ganhando um milhão ou se você tá ganhando um real, tá ligado? Você já é isso. Só de você já ser isso, você já tá, já é um vencedor, já é de sucesso. É, porque, assim, ó, realmente, cara, a vida do artista no início não é fácil pra ninguém. Não é. E ainda mais agora, hoje em dia, com o Instagram, né, que você vê o artista, tipo, assim, lá no topo. Aí cria aquela bolha, aquela separação, que, tipo, Ah, pra mim ser artista, eu tenho que tá na beca, eu tenho que tá com roupa importada. Ah, eu sou rapper. Sou rapper, eu tenho que usar droga. Não, não preciso usar droga. Sou rapper, eu tenho que ficar com roupa de gripe. Não preciso, tá ligado? É, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Tipo, pô, só preciso ter um milhão de visualização no YouTube, nas plataformas digitais. Não, não preciso. Isso não define você ser artista, não. Não define. É verdade. Não define. O quanto que você ganha, o que é que você tem, não define, tipo, assim, seu nível de artista. Porque quando o negócio é pra ser, daqui a pouco, ó, pum, do nada. É. E é isso. É, eu fico rindo muito, que eu acho umas coisas assim, que é meio absurda, e acaba sendo engraçadas também. Vou te dar um exemplo. Porra, você é um cara, porra, produz as músicas, escreve, produz, e, porra, canta as suas próprias músicas. Porra, tá correndo, tá em busca, sabe? Aí vem um cara que tá cantando caneta azul, caneta. O cara tá fazendo churro, né? Exatamente, cara. Tipo assim, é uma coisa assim, o povo gosta, tem uma galera que gosta dessa coisa de meme, porque o cara vira um meme, tá ganhando dinheiro com meme. É o que viraliza, né? É o que viraliza, é. Agora, é o seguinte, assim, ó, é, o que eu acho que é foda, o cara que, porra, trabalha a semana inteira, chega de noite, vai lá e produz, escreve, canta. Porra, meu irmão, eu vou te falar uma parada. Uma parada que eu fico triste, sabe, de ver, é que, assim, ó, porra, você é o artista, sabe? Só que tu tem muita gente que tu conhece, porra, que tu podia te apoiar, mano. Teus amigos mais próximos. Família, um monte de coisa. Meu irmão, tu não vê uma curtida deles. Exato. Porra, é muito fácil, mano, a pessoa chegar em cima de você, te abraçar, o caramba, depois tu já chegou lá. Muito fácil. Porra, meu irmão, agora é a hora de apoiar, mano. Exatamente. Agora é a hora de apoiar, entendeu? Vou chegar lá, porra, vou curtir, vou compartilhar, vou comentar. Porra, meu irmão, isso aí é uma ajuda pro artista, entendeu? Sem, querendo ou não, é, tipo assim, é, não define o artista que você é, mas aquilo te incentiva. Incentiva, porra. Incentiva. E até pro pessoal de fora ver. É, exatamente. Influência muito na massa ali do que o pessoal... Eu acho isso um pouco chato, né? Mas quem tem que te apoiar no começo, assim, às vezes são pessoas que não te conhecem, pessoas de longe, que não têm contato com você. Agora, a galera que tá ali... Sempre o que mais apoia. A galera que tá, que deveria estar, porra, sempre curtindo, apoiando o outro, não tá aí do lado. É aquela parada, né, que dizem muito aí pela internet. Quem nasceu no mesmo lugar que você não aceita ver você em ascensão. É, é verdade. Não aceita, tipo assim, pô, o cara acende... Não sei se a palavra certa é acendiu. O cara entrou em ascensão e eu não. E a gente nasceu no mesmo lugar, tipo, mesma faixa de idade, essas paradas. O pessoal não aceita. É verdade. É aquele negócio, cara, assim, ó. Não é que o cara quer te ver mal. É, mas só tu não quer ver ele melhor. Ele só não quer ver melhor que você. Exato. Você melhor que ele, no caso, né, cara? Se tu começar a subir o degrau, o cara, não, fica aqui comigo. Fica aqui, pô. Por que que o cara não sobe junto? Exatamente. Fica aqui comigo. É complicado, né, mano? Lidar com essas paradas. É muito difícil, cara, tu olhar assim e falar assim, pô, os caras, meus amigos, não tá curtindo, não tá comentando, não tá batendo, não tá fazendo nada, mano. Aí, pessoa que nunca me viu, as pessoas que, pô, não tem contato físico, me conhecem, mas não tem contato, sabe, dia a dia, não troca o telefonema nem nada. A pessoa tá lá, curtindo toda semana. Tá lá, joga uma caixinha no Insta, só desconhecido, marcando as enquetes, jogando. A galera faz isso, é. Mas, hoje em dia, tá assim, cara. É muito difícil. Mas, é assim, cara, não tem jeito, né, cara? Artista independente, o cara tem que começar de algum lugar. Tem que começar, e a melhor forma é com aquele pensamento de, tipo, sozinho, não dependo de ninguém. E é isso, correr atrás do negócio. Pensando, e falando nisso, assim, ó, tipo assim, começar do nada, assim. Porra, cara, né, eu tava pra te perguntar isso. Como é que surgiu a ideia de começar a produzir os artistas lá da comunidade? Cara, então, Air Life, Air Life nasceu na batalha. Ah, queria lançar uma batalha, queria fazer alguma coisa pra movimentar a arte na comunidade. E, tipo, reunir, ver quem fazia, porque antes da batalha do pão não tinha nada. Ninguém sabia quem rimava, ninguém sabia. Onde que é a batalha do pão? Então, a batalha do pão a gente fez num salão de festa que eu trabalhava na época. A gente fez lá. Aí, tipo, foi uma edição. Depois, eu e o amigo que fechou comigo na resenha privê, na música, a gente começou de fazer a maracanã do rap, nesse app ali. Foi onde que a gente agrupou mesmo. Tipo, na batalha do pão a gente deu uma peneirada, puxou alguns, mas na batalha do pão, tipo assim, todo mundo juntou. Quem gostava de ouvir aparecia lá e quem gostava de rimar aparecia. Tinha viajante de outro bairro, de outra comunidade, de outra coisa. Tipo, sempre foi super bem-vindo, tá ligado? Botamos premiação, fizemos com as coisas, fizemos a batalha lá. E é isso, com a ajuda dos amigos dele do outro lado, Guinu, Pirata. Fechou a batalha do Maracanã do Rap. Aí, foi? Foi mais ou menos nessa época que nasceu a Air Life? Foi na Batalha do Pão, dia 24 de maio. Que eu falei assim, mano, eu tenho que botar alguma coisa assim por trás. Vai ser muito neon narcisismo, eu tipo, botar eu, tá ligado? Porque eu sempre achei assim, tipo assim, ah, muito eu. Não está fazendo as paradas pra mim. Ah, eu botei assim, pô, vou ter que botar alguma parada. Aí, eu escrevi lá, pô, vamos ver umas paradas. Tinha muito, pô, tradução, negócio. Ah, o nome inglês fica maneirão, né? Os caras gostam de nome inglês. Tudo que é inglês, já colocou em inglês, os caras gostam. Os caras enxergam de uma forma mais profissional as paradas que estão em inglês. É verdade. Aí, eu falei assim, mano, vou botar alguma parada assim, pô. Isso, aí tinha muito das paradas de, pô, vida aérea, viver nas novas. Na época, eu tinha até visto um clipe de um maluco em cima de uma nuvenzinha. Eu botei assim, pô, mano. Aí, vem os nomes lá estranhão. Na época, também, do bagulho do Mac Life, isso, daquilo, umas gírias. Eu falei assim, pô, tem que botar um Life, né? Algum bagulho aí, pô. Aí, veio essa ideia da vida aérea, Air Life. Tá ligado? Que a gente quer sair dali da comunidade pra viver nas nuvens. Não morrer, mas... Caralho, porra, porra, porra. Como que nasceu a Google Produção? A Google Produção nasceu parado. Teve um dia que eu queria criar alguma coisa, sabe? Eu queria criar um nome. Eu não queria também deixar meu nome lá. Pô, criar nome é muito difícil. Aí, eu fiquei sem tempo, papapá, papapá. Pô, escrevi, joguei um monte de papel fora, mano. Porra, nada. Joguei um monte de papel fora. Porra, a gente tem amigo, né? Mandei mensagem pro Patrinho Fernandes. Salvo. O maluco é bravo. Designer. Designer. É, o maluco é bravo. Pô, meu irmão. O cara falou assim, qual um dos teus filhos? Eu falei, Igor e Hugo. Aí, tá bom. Me dá um tempo aí. Aí, ele falou assim, teus filhos são gêmeos, né? Eu falei, é. Eu falei, tá bom. Meu irmão, daqui a pouco o cara me mandou, mano. Dois gol. G.O. Invertido, assim, ó. Porque, assim, ó. Porra, G.O. G.O. Invertido, que é espelhado. Né? Que é um igual o outro. E o que que é G.O. 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 Vamos lá, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, mano. Entendeu? Muito gira de jogo, na moral. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. E por trás tá ali a imagem dos meus filhos, né? Que eu vou sempre olhar e vou sempre... Pô, cara. Cara, eu sei que eles estão ali comigo, sabe? Foi assim também, mas assim, a gente tem amizade. O cara chegou rápido e papapá. Patrícia é muito brava. O cara desenvolve muito rápido mesmo. Mas, pô, foi assim, cara. Não sei como é pra você hoje. Como é que tá o fluxo de trabalho com a galera. Como é que tá isso? Então, cara, eu tô cortando um pouco em relação até o estúdio trazer um ambiente melhor pra rapaziada. Tá ligado? Aí eu dei uma pausa. Tô controlando. Tô mais fazendo minhas coisas. Tô mais ficando na minha. Até pra ter um ambiente melhor, mais confortável pra rapaziada fazer, fluir. E não sair só um trampo. Sair um monte de mais coisas. Tem. É, dessa mesma ideia. Puxando o gancho que tu disse de, pô, a gente querer fazer tudo. Uhum. Pô, da onde que a gente vem não tem muita oportunidade. É. Trampa ali, né? Aquele salário alto. Então, o quê? A gente tem que se virar com o que que tem. Então, pô, a gente grava, a gente edita, a gente canta. É. A gente mexe no design gráfico, a gente faz a capa do negócio, a gente se vira nos 30 pra fazer, tá ligado? O artista hoje só sobe no... O artista mesmo de renome, ele só sobe no palco pra cantar, né? Exato. Tem toda uma galera por trás, mas, pô, a gente tá aqui na ponta. Meu irmão, tem que fazer tudo. No início tem que fazer tudo. Tem que fazer tudo. Eu continuo a dizer que é... O nome é Baker, né? Baker é o cara, o diviso que mete a mão. Ele faz, sabe? Ele faz tudo com as próprias mãos. Ele inventa, ele reinventa um negócio que já existe. Esse monitor, eu vou lá, vou fazer um monitor aqui dividido por duas telas. O cara já é o Mac, mano. Exato. Desde pequeno eu tive esse negócio. Então, esse negócio a gente tem que sempre estar fazendo, meter na mão. Fazer uma coisa, outra, uma coisa, outra. Um monte de coisa ao mesmo tempo. Pra mim, assim, começou, aumentou um pouco, né? Porque, assim, eu trabalhava com fotografia, mas o bichinho do... A formiguinha do vídeo sempre mexeu comigo, mano. Sempre mexeu, é foda. Porra, né? Sempre gostei, mas, então, meu, eu abraço, assim, e tem que fazer de tudo, né? Eu fico imaginando, assim, inclusive, no dia que a gente foi gravar lá, na Lajinha, né? Na Lajinha. É, tem Lajinha, tem mais... Vai ter mais Lajinha, não vai? Vai ter. Dia dos namorados, toda semana, aí, a gente vai estar lá na Lajinha, sexta-feira, só colar. Lajinha, então, no dia que eu estava gravando lá, na Lajinha, lá, é... Eu pensei que tu ia sentar no banquinho, igual o Lucas, né? Abraça aí, Lucas. Lucas M13. É, Lucas M13. Eu pensei que ele ia sentar, que você ia sentar lá. Ah, porra, mas eu vou te falar, eu sou apaixonado pela Meduza, velho. Meduza, porra, na moral. Papo reto, velho. Foi a primeira, né, cara? Papo reto, Meduza me chama até hoje. Ó, teve um dia que eu estava sentado, tu canta Meduza com quem? Com M13. Com M13. Porra, teve um dia que eu estava sentado, mano. Um maluco que passou, perguntou o que que eu estava ouvindo. Ela falou, porra, já ouvi, mano. Já ouvi, papo reto, já ouvi. O cara mandou essa pra mim. Porra, mano, eu vou te falar, muito brava, muito brava mesmo. Eu vou te falar, merece uma grava, uma... Pô, um clipe, uma regravação. Quem sabe, aí, mais na frente, a gente não faz uma... Boa, professora, cara. Uma releitura dela numa ideia diferente. Mas na mesma visão. Aí, como eu estava te falando, pô, eu estava sempre... Fui lá, fiz uma gravaçãozinha, né? Para ver como é que era o ambiente. Cheguei lá para poder entender a situação. Fui lá testar o estabilizador novo também. E eu percebi, caramba, como um cara que faz tudo, ele acaba sofrendo algumas paradas, né? Tipo, eu sento lá para poder ajeitar o som. Eu estou no computador. Mas tem que ser isso. E aquilo acabou que tu cantou sentado. Cantei de lá mesmo. E eu estou esperando tu subir, mano. Eu estou com a câmera lá atrás esperando tu levantar e ir lá cantar. Mas cadê o cara? O cara cantou de lá mesmo. Tinha que ficar como ali, mantendo as coisas no parâmetro. Porque ou era eu, ou era eu. Tipo, se eu levantasse dali, o negócio acabava, parava de acontecer e não dava. A gente tinha que fazer o negócio. Então, a gente às vezes tem que jogar na balança, né? Muito do viável. Pô, às vezes eu quero aparecer, quero me apresentar. Mas, pô, às vezes tem que manter o negócio acontecendo. Tá ligado? Aí, às vezes, a gente tem que fazer uns sacrifícios. Tem que fazer algumas paradas para a gente. Tem que fazer sacrifício. Tudo tem que ter um sacrifício. Tudo tem que ter um sacrifício. Porque o negócio que é de graça também, que é fácil demais, tu não dá valor. Exato. O negócio fácil, de graça, a gente não dá valor. Não dá. Não dá. A gente, porra, isso é automático. De criança, tu já vê que... Que vem fácil, vai fácil de tudo. É. Porra, eu acho que o trabalho do artista que começa, que está iniciando, assim, sabe? No começo de carreira, é muito sofrido. Cara, eu conheço um amigo meu que estava cantando, naquele programa que é, não é The Voice, né? É um da Record, que eu não sei o nome. Não sei. É um da Record, que é a mesma coisa que The Voice. É igualzinho. De Forca, alguma coisa assim. Estou ligado nesse bagulho de televisão. Eu não tenho certeza. Eu também não assisto TV, não. Aqui em casa não tem TV. Também não assisto TV. Mas, ó, o maluco, caraca, cantam muito. John Bianchi é o nome dele. John Bianchi. John Bianchi. Canta muito. O maluco, porra, foi longe lá no programa da Xuxa, lá, na Record. Mas, assim, tu vê que a corrida do maluco é diária, mano. Diária. Diária. Tu entra no Instagram dele? Não tem pausa. Não, a corrida é diária. Todo dia o maluco postou. Todo dia. Todo dia tá correndo atrás, velho. Não tem jeito, mané. O início é assim, ó. É porrada. É porrada, mano. É porrada. É tudo. A ideia é... Da mesma forma de quem tá começando ali na música, como quem tá fazendo uma faculdade, dessas paradas na correria. É, isso é repara tudo na sua vida, né? Essa porrada, até se adaptar, até as coisas começarem a rodar. Filhão, a gente primeiro começa com uma lapa quadrada, com uma madeira quadrada. Daqui a pouco ela vira uma roda e é mais fácil da gente empurrar e levar. Essa parada é ir. Tá ligado? Daqui a pouco a gente divide ali em quatro ali e a gente tá andando em cima de uma parada. Essa parada é ir. É muito difícil mesmo, assim, porra. Eu tive que prestar atenção, assim, pra uma luta cantar muito, assim, pouca oportunidade. Sabe? Esse investimento, sabe? Porra, percebo que, assim, ó, o maluco tava... Muita gente boa, o maluco. Tava correndo atrás de disco, né? CD, no caso. Gravar o primeiro álbum dele e tal. Aí tava fazendo uma campanha na internet, né? Tem uma campanha que é assim, ó. Você começa a fazer, né? Começa a fazer. Você tem que chegar a tantos mil reais, né? E você começa a vender rifa aí, pra igual a doidado, pra poder ver se chega no número. Se chega no número. Se chegar, beleza. Se não chegar, o dinheiro é devolvido pra todo mundo. Entendi. O cara não conseguiu chegar. Que Deus. Porra, quem tá lendo? Pô, essa semana, esse vídeo, dois meses atrás, saiu um vídeo clipe novo. Cadê? Depois manda o link dele lá. Vou mandar, vou mandar. Vou botar aí na descrição do vídeo. Já. Vou botar a resenha também, pra ver na descrição, quem quiser. Resenha, pra ver. Tá ligado? Cara, vou te falar uma parada. Eu, assim, te conheço desde moleque, né? Tu tem ideia de fazer o meu filho, sabe? Isso, é. Desde moleque, eu acredito pra caramba no teu trabalho. Eu acho que tu vai chegar onde você quer. E onde você nem imagina também. Exato. E eu acredito, sabe? Que, porra... Olha que eu imagino coisas grandes ainda. Mas tem que ser assim. Desejo, força de vontade, entendeu? O moleque que corre atrás, tem a cabeça boa, entendeu? Tem a cabeça boa. Exato. Até pra tua idade, sabe? E eu acredito que tu vai chegar onde tu quer. Eu queria saber de você, assim, ó. Qual que é a tua referência hoje, assim? O rap? Cara, tipo assim, eu nunca fui muito de fechar em referências, porque eu tive uma ideia que, tipo, ah, pessoas decepcionam. Eu vou usar a pessoa ali muito como referência. Daqui a pouco a pessoa vai pisar na bola, sei lá. Vou me sentir decepcionado. Então, eu não gosto muito de me decepcionar com pessoas. Mas, mano, sempre que eu vi, tipo assim, parada, que eu vi, pô, dá pra fazer, me dá um levante de vez em quando. Tipo, me dá uma perspectiva de umas coisas que são diferentes, pô. Emicida, Caioá, pô, são uns moleques que, tipo assim, mostra que a parada dá pra fazer. Eu me uso como muito referência também quem tá do meu lado, tá ligado? Não, tipo assim, cegamente. Mas, tipo, pô, veja aquela pessoa que tá ali do meu lado fazendo um negócio acontecendo. Não aquela pessoa que tá muito em ascensão, mas a pessoa que tá aqui, ó, na correria. Tava na mesma visão do que eu algum tempo atrás, agora deu uma subida, tá ligado? Eu tento trazer as referências assim, sempre paro pra ouvir tudo. Ah, se eu não parar agora, uma das poucas, o que eu menos ouço no momento é rap. Eu faço rap, mas o que eu menos ouço no momento é rap. Engraçado isso, né? Pô, samba, MPB, tá ligado? Tipo, as paradas, um funkzinho, a gente para às vezes num funk. Tu acha que é por isso que talvez, assim, ó, a tua música, ela vai andar por caminhos que, hoje em dia, o rap não anda? Porque o cara é muito diversificado, né? É igual tu pensar assim, ó, quando jogou dentro de futebol, quando tá de fogo, eu não quero jogar bola. Né? É, então, assim, se você é um cara que é eclético, assim, eu acho que você vai ter mais base pra criar o teu rap com mais qualidade. Exatamente. Não acha não? Isso é certo, é tipo, sem preconceito nenhum, com outros tipos de música, com as relações. Ah, se eu faço uma MPB, qual é o problema de eu escutar um funk pra ver qual é a referência? Qual é, o que que tá popularizando naquela música, tá ligado? O que que tá rolando no momento. O que que tá rolando, o que que os outros tá gostando, o que que os outros tá consumindo, tá ligado? A gente tem que viver, então a gente tem que vender o nosso peixe. Verdade. Querendo ou não, tipo assim, eu sou um vendedor, tipo, não lá na empresa. Eu sou um vendedor além da empresa, porque, pô, eu vendo minha arte, eu vendo minha música, eu vendo as paradas que eu falo, eu posto uma foto no Instagram, tô vendendo. É verdade. Tá ligado? Então é isso. É verdade. Então, pra gente finalizar, assim, eu queria que tu desse um recado, assim, pra galera que tá começando. Um exemplo, se tu fosse começar hoje, assim, o cara quer começar hoje, eu sou cantor, sabe, eu faço rap, eu quero começar hoje. Por onde eu devo começar? Cara, engole música. Você chama a motivação, aquele, pô, tô motivado demais hoje. Você chama isso. Não é você tá sentado do nada, a motivação vem, a inspiração vem, te dá um soco na cara, daqui a pouco você escreveu um hit. Tu escreveu um hit, tá ligado? É isso. Você chama aquilo, então, é aquela questão do universo. Você atrai aquilo que você planta, tá ligado? Tipo, tudo gera alguma coisa, gentileza gera gentileza, ódio gera ódio, tudo gera alguma coisa, tá ligado? Caralho, a ideia é essa. Pô, cara, eu queria que tu deixasse, falasse, sei lá, fizesse umas considerações finais aí, dar um recado pra galera. Fica à vontade aí pra falar o que tu quiser. Ah, cara, é isso. Um salve pra quem desacreditou de mim, tá ligado? Pra quem não acreditou. Daqui a pouco nós estaríamos ganhando dinheiro com música. Muitos falaram que a gente não ia ganhar, mas estamos ganhando. É, Life tá cada dia subindo mais ainda. Corrô, produção aí, acendindo, ascensão, não sei se é a palavra certa, mas estamos falando. Criamos. Exato. Se não é a palavra certa, virou gíria agora e a gente vai usar na favela porque é isso. Vamos dizer que a favela venceu não com a ascensão só de uma, mas com a ascensão de todos, tá ligado? E é isso. É isso. Mano, gratidão. Muito obrigado por ter comparecido aqui, da minha humilde residência. E, assim, o que eu acredito é, assim, que a nossa parceria, ela vai gerar, porra, muitos frutos. Muitos frutos. Não só isso, assim, ó, eu acho que você, o network que eu tenho contigo, assim, eu vou conseguir ver coisas com a galera que eu não tenho contato ainda, sabe? Exato. Esse network aqui eu acho que vai ser foda. Tá sendo foda, tá ligado? A gente tá colhendo frutos que a gente... Bom, muito obrigado. Aquela mensagem, naquele dia, hoje, tá rendendo esses frutos aí. Exato. Eu acho que a gente, com a ideia que a gente tem, assim, com o pensamento positivo, com a ideia de que não querer ver o mal de ninguém, querer melhorar o nosso dia a dia, vai fazer com que a gente prospere. Exatamente, é isso. Então, eu quero te agradecer por estar aqui hoje, entendeu? E, de certeza, que eu não vou pagar ingresso. Vai ter a próxima. Vai nada, rapaz. Vai estar no camarim aí, com a gente lá, fazendo o bagulho acontecer. É isso. Galera, muito obrigado. O Vovô Produção fica por aqui. E a parada é essa aqui, ó. O Artista, vou esperar vocês aqui, hein? Segue lá nas plataformas digitais, redes sociais. Segue lá, segue lá. Mas vou colocar aqui embaixo, aqui, as redes sociais do AJ. Eu vou botar aqui uns links também do videocrupe dele. Vocês vão gostar. Ouçam minhas músicas e me dê dinheiro. É, moleque. É isso. Valeu, irmão. Que tchau, galera. Obrigado. Tchau. É, foi foda disso. Que isso. Nem fizemos uns insertzinhos aqui com a mão. É. Que isso, especial. Faz você ir pra aquela ali, ó. Ai, moleque. É isso. Você pensou o vídeo, o áudio no grau? Quarenta. 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 Obrigado.